Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fossa e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre chuveiro exatamente, mas primeiro eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim se a gente vai postar novos vídeos, e vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. Então vamos lá, qual chuveiro eu devo comprar para a minha casa e como escolher o melhor chuveiro, então vamos ver alguns detalhes bem importantes, aqui temos um exemplar de chuveiro, vou abrir ele agora, Esse aqui é da Lorenzetti, o famoso Lorenzetti, esse aqui é o Ducha 4T Ultra, ele tem 4 temperaturas, ideal para cada estação do ano, isso é um ponto que vocês devem observar, mas vamos ver o que mais temos que observar quando a gente for comprar um chuveiro. Esse aqui é compatível com aquecedor solar, caso você pretende ou na sua casa tem, faz a diferença, esse aqui tem um detalhe de economia, vocês podem ver nos chuveiros e a fora, tudo detalhe, então ele tem uma resistência Lorenzetti, será que faz a diferença mesmo? O importante é que dure, o importante é que dure, e aqui está dizendo também que ele é de longa duração, é o que a gente espera, mas vamos ver alguns detalhes bem importantes sobre esse chuveiro. Então vamos aqui, então aqui falando que ele, em questão de consumo, aqui já não é legal, a intenção de consumo ele é D, se ele fosse o A, ele ia consumir menos energia, a eficiência dele é de 95%, isso aqui são os dados do Inmetro, Isso aqui é muito importante que vocês olhem, para que vocês não tenham uma surpresa desagradável, aí quando chegar a conta de energia exatamente, então ele consome, não é o que mais consome, nem é o que menos consome, Esse aqui é o intermediário, recomendo que sempre compre um que consome, consuma menos, então aqui ele tem um ano de garantia, ele tem uma proteção contra choque, como assim Paulino, todo chuveiro tem uma proteção contra choque? Bom, existe uma proteção contra choque que é chamada fio terra, e fio terra tem que ser instalado, de grande importância que tenha um fio terra aí nas suas tubulações de fio. Mas, se caso não haja, parece que esse aqui tem alguma coisa que vai auxiliar também, se caso tem uma fuga de água por dentro dele, alguma coisa desse sentido, vamos ver se é isso mesmo, Então aqui tem as características técnicas do chuveiro, vamos ver aqui, então vai ter uma tensão de 127 volts, ele tem uma potência de, se não me engano, 5.800 watts, Não estou aqui enxergando bem, ele tem um fio tal, 10, de tamanho né, então ele tem uma pressão de funcionamento, tal e tal, bem interessante grau, tá, beleza, então vamos ver aqui, Então aqui tem diversas coisas interessantes que vocês tem que dar uma olhada, agora eu vou fazer um olhar aqui diferenciado, não só como eu li os detalhes, Lembrando que eu tenho vídeos como fazer manutenção em diversos chuveiros, diversos tipos e vamos ver, principalmente esse aqui o mais comum, esse lorunzete, Então vocês deem uma olhada aí, se o seu chuveiro, ele parou de funcionar, e aí vocês, ainda mais nessa hora, que não podemos ficar saindo algumas pessoas, não podem, Então, o que eu recomendo? Recomendo que vocês mesmo façam a manutenção, mas com toda a cautela possível, desligando o disjuntor, ou até mesmo o relógio, Não, o relógio, para que você não tome nenhum choque, e tendo o máximo de cautela possível, dá para você retirar o chuveiro, e fazer manutenção, No caso aqui, só estou mostrando a vocês como que, como que se deve olhar um chuveiro, e uns detalhes bem importantes, Tipo, será que esse chuveiro realmente esquenta? Vamos ver aí, vou abrir aqui, Preciso por grama, e o que eu recomendo? Assim, você não vai estourar, estourar toda a capinha, não, eu recomendo que você, bem que você está no seu direito, né? Por que eu faço isso? Por que quando tem gampo, ele tem que estar amassado, para não furar o pé, ou quando você vai colocar no lixo, Ou você só desfora ainda mesmo? Ah, sim, e aqui temos, exatamente, se eu tivesse rasgado, não ia ver, essas, aqui, como se fosse manual do usuário, que fica aqui por dentro, No entanto, as letras são bem miúdas, então você tem que ter algum conhecimento mesmo, Aqui tem um todo, um manual de como que se monta, e etc, e etc. Vamos ver mais um detalhe aqui, Então, aqui tem, aqui fala isso, manual do usuário, Eu consigo focar aqui, manual do usuário, bonitinho, que fala tudo, as extensões, tudo bonitinho, Como deve ser encaixado, as partes aqui, aqui atrás mostra todos os detalhes, Beleza? Então, vamos ver aqui, se você quiser dar uma pausa no vídeo, dar uma lida aí, Vou colocar aqui, vou colocar aqui, se é que está dando para enxergar agora mesmo, vou ligar uma luz aqui, rapidamente, Vamos ver aqui, para ver se fica um pouco melhor, vamos aqui, Vamos ver, vamos ver, vou colocar um pouco devagar aqui, E aí vocês consigam, qualquer coisa vocês voltem ao vídeo aí, E talvez vocês consigam ler, e talvez não, porque, além do papel ser marrom, né, Ainda as letras são bem miúdas, beleza, bom, só para mostrar um pouco mesmo, Eu vou desligar aqui a luz, voltar o que era antes, aumentar um pouco a intensidade, Isso, beleza, isso, beleza, agora vamos ver, então, o chuveiro está aqui, E aqui temos mais alguma coisa aqui, para te precavir, né, Então, aqui temos, quando você for colocar, você tem que tirar esse negócio aqui, ensina mais um pouco, Isso, então, aqui, tal, aqui, vamos ver o que está falando aqui, Assim, aqui está ensinando como que se coloca, e com grande cautela, Alguns você vai ter que quebrar um pequeno perninho, aqui não tem, Então, está top, vamos aí, está aqui, Essa parte aqui é o que você vai encaixar, obviamente, na parte lá dos seus cabos de fiação do chuveiro, Está instalado, esse aqui é o fio terra, que temos que colocar, Vamos ver o que diz aqui nesse papelzinho, Atenção, antes, Conecte este fio terra ao sistema de aterramento, Aterramento, aterramento é o que o terra, né, Que já tem que estar pré instalado nas suas populações, Soque elétrico, então, isso aqui, isso aqui é uma proteção, Para quando, a, tem uma sobrecarga no chuveiro, ele vai absorver, E vai jogar lá para a terra, lá embaixo, se estiver tudo instalado, tudo bonitinho na sua casa, Lá para a terra, é um sistema que a gente coloca uma arte, Um ferro acoplado a um fio, E esse fio vai em todas, vai seguindo e vai ser distribuído em todas as tomadas, Assim a sua resistência, a sua casa, a sua residência, vai estar mais protegida, exatamente, Falando mais simples possível, Então, ele tem essa parte aqui, Encapado em plástico, poderia ser um tubo, né, mas tudo bem, Então, aqui ele tem neutro, neutro, negativo, neutro, tudo bonitinho aqui, ó, e, tudo certo, E esse tipo de incapagem, que é legal, porque aí você só puxa, E aí você faz a instalação, sem precisar de um alicate, cortador, até mesmo um estilete, ou uma faca, E isso é show de bola, Aqui temos, agora sim, Temos essa tampinha aqui, ó, Essa tampinha é para você desprender aqui, E com cautela, você abrir essa, para fazer as manutenções, se precisar, No caso que ele é novo, não precisa, Agora aqui, Aqui embaixo, temos esse tampão aqui, Pera aí, tá, Olha, só desculpa aí gente, Então aqui embaixo, temos esse tampão aqui, Que tem essa parte mais larga, um pouquinho mais larga, Para que você receba mais água, assim por dizendo, né, Então aqui, tem toda essa presilha, e aqui tem esse plug, aqui bem bonitinho, Para você encaixar, você tem que pressionar aqui, E aqui você, Olha a evolução gente, Que belê, que bom que eu fiz esse vídeo, Olha para vocês, a evolução, Aqui com certeza é mais durável, Porque olha essa resistência aqui, robusta, Um pouco diferenciada, olha, Então eu acho sim, que ela vai aí, ser melhor, Olha a evolução, bem daorinha, então lá, Estava falando que aqui, temos uma evolução, e sim, Antigamente as resistências, Elas eram uma molinha, que vinha aqui, batia aqui, e vinha aqui, Boa evolução, bem daorinha, achei bem daora, Para você encaixar, eu quero, vamos testar, né, Vamos ver se eles vão gostar disso aí, Para você encaixar, você pega esse cone aqui, Encaixa nessa parte pretinha aqui, E vai seta com seta aqui na lateral, Aqui temos duas setas, não sei se vocês estão enxergando, A câmera está muito ruim, me desculpem por isso, Aí vocês põe seta com seta, encaixa assim, Firma com a mão aqui, firma com a mão aqui, e roda, Até o encontro da próxima seta, se eu não me engano, Ah, não, é até fechar mesmo, Deixa eu ver aqui se tem outra seta ou não, Ah, ótimo, então fica dessa seguinte forma, Isso aí do bolo, Bom, aí quando aqui tem essa parte aqui, Isso aqui é um lacre de segurança, Mas você, só após você estivesse instalado, Aí você tira, belezinha, Bem interessante que tem esse detalhe, Para precaver futuras precaução, Sobre o, Sobre esse cabo aqui, esse tubo, Da onde que se chamam de mangueirinha, De borracha, eu achei ela fina, Fina e bem diferente, né, Poderia ser um de melhor qualidade, Mas é o que tem para hoje, Essa pecinha aqui, Ela serve para você encaixar, Para você apoiar, A mangueirinha, Que vai direto, ali da, Para encaixar o chuveirinho, Que vai direto na mangueira, Bem interessante, Vamos ver aqui, Exatamente, Então quando você, Ela vai estar, Você vai prender ela por aqui, Para o lado de cá, Quando ela estiver posta, Vai prender aqui, Vai subir a mangueirinha, E, tum, Encaixar aqui, E ficar no canto, Para que não fique balangando, E etc, Quando você estiver tomando banho, Exatamente, E aqui temos, Se eu não me engano, Um redutor, Um redutor de água, Ou um de pressão, Opa, Isso aqui, Você coloca em lugares, Estratégicos, Vamos ver, Sim, Exatamente aqui, Aqui, Se o chuveiro estiver, Com muita pressão, Você encaixa aqui, Se eu não me engano, Muita pressão, E etc, É um redutor aí, Que vai fazer, Com que dê mais jato, Talvez, Né, Mas, Isso aqui, Geralmente, Eu não coloco, Depende muito, De como a sua caixa d'água, Foi instalada, Bom, Esse só foi mais um vídeo, Explicativo, Do pouco que eu sei, Ops, Do pouco que eu sei, Sobre esse chuveiro, E eu descobri um pouco mais, Sobre ele, Sobre essa nova, Esse novo jeito, Que estão colocando lá dentro, Então, Se vocês gostaram desse vídeo, Larguem o joinha, Quer mais vídeos como esse, Se inscreva, Compartilhe, Que vai fazer, Toda a diferença, Obrigado, Fiquem com Deus, E até a próxima, Fui!